Fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Então, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pro canal Eu canto da música 50 reais da Nayara Zavedo, parte Maiara Maraíza Então bora lá! Bonito! Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo! Cê tá de brincadeira! Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu no céu E agora me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um no a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra garadão que me satisfaz Toma aqui uns 50 reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra garadão que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu no céu E agora me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Faz eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra garadão que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais Ai, 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 ai E pra ajudar pra garadão que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais E pode ficar com troco, viu Aí, galera Cantei Se você gostou Deixa aquele like E se inscreva-se no canal Compartilhe Comente E é nóis E é nóis